de Marie D'Aliosec, Estranhos Perfumes. Portanto, andava à procura de trabalho. Tinha entrevistas. E não conseguia nada. Até que enviei uma candidatura espontânea. As palavras estão a voltar-me. É uma grande cadeia de perfumaria. O diretor da empresa sentava-me nos joelhos e apalpava-me o seio direito, achando-o visivelmente de uma elasticidade maravilhosa. Nessa altura da minha vida, os homens tinham, todos eles, começado a achar-me de uma elasticidade maravilhosa. Eu aumentara de peso, talvez uns 2 quilos, porque passara a ter constantemente fome. E esses 2 quilos tinham-se repartido harmoniosamente por toda a minha pessoa. Podia vê-lo ao espelho. Sem qualquer desporto, sem qualquer atividade particular, a minha carne era mais firme, mais lisa, mais rígida do que antes. Hoje, vejo bem que este aumento de peso e esta formidável qualidade da minha carne foram, sem dúvida, os primeiros sintomas. O diretor comercial tinha o meu seio direito numa das mãos, o contrato na outra. Sentia o meu seio a palpitar. Era da emoção de ver o contrato quase assinado. Mas era também desse aspecto, por assim dizer, pneumático da minha carne. O diretor da rede dizia-me que, no ramo da perfumaria, o essencial é ser-se bela e andar-se sempre bem arranjada. E que eu apreciaria, sem dúvida, o corte muito justo das batas de trabalho que me iria ficar muito bem. Os dedos dele tinham descido um pouco e desabituavam o que havia para desabituar. E isso obrigara, de facto, o diretor das lojas de perfumaria a posar o contrato em cima da secretária. Eu lia e relia o contrato por cima do ombro dele, um lugar a meio tempo retribuído por quase metade do salário mínimo. Isso já me permitiria participar no pagamento da renda, comprar um vestido ou dois. E no contrato precisava-se que, por altura da renovação dos estoques anuais, eu teria direito a diversos produtos de beleza. As melhores marcas ficariam ao meu alcance, os perfumes mais caros. O diretor da perfumaria fizera-me ajoelhar diante dele. E, enquanto me dedicava à minha tarefa, pensava nesses produtos de beleza, em como ia cheirar bem, em como ficaria com uma cor de pele repousada. Não poderia deixar de agradar ainda mais a Honoré. Tinha conhecido Honoré na manhã em que, pela quinta vez consecutiva, quisera voltar a tirar do armário o meu velho fato de banho. Fora então, ou prová-lo, que me dera conta de que as minhas coxas se tinham tornado rosadas e firmes, musculadas e ruliças ao mesmo tempo. A comida aproveitava-me. A comida aproveitava-me.